Fala galera, estamos começando mais uma entrevista do Área de Risco. Estou aqui com o Eduardo Santos Cortes. Ele é colorista do grupo Kappa Comics. E aí Eduardo, tudo bom? Tudo, cara. Cara, antes de mais nada, o que é esse projeto Kappa Comics? Cara, o projeto Kappa Comics nasceu já de um sonho do Carpalhau, né? Que é um dos roteiristas e desenhistas do projeto. Que é já há um tempo que ele queria criar um projeto de pessoas, né? Quadriístas de caxias, né? Daqui da região. Então ele juntou um pessoal daqui já, um injetor consagrado. Tem o Alex Genaro, que até que concorreu ao HQ Mix, né? Como melhor desenhista da web. Ele juntou esse pessoal e criou esse projeto, né? Porque ele estava muito carente de projetos desse jeito, né? Tem muita gente que desenha aqui e não tem, né? Para onde mostrar o seu trabalho. Então ele juntou esse pessoal e criou esse grupo da Kappa Comics. Está aí hoje, né? No cenário underground de Caxias. E como você ingressou nesse grupo aí? Eu já conheço o Carpalhau já de outros tempos. Ele postou uma vez um post na rede social. Na época era o dia do desenhista até. Aí eu coloquei alguns nomes de alguns desenhistas lá. Aí ele me chamou para o projeto. Inclusive até chamou o pessoal que eu botei o nome lá para o projeto. E me chamou e foi daí que foi, né? Eu comecei a trabalhar com o projeto do Kappa. E essa parte de coloração? Foi você que escolheu? Ou eles chegaram assim, ó, vai, você vai ficar nessa parte aqui? Então, foi meio que de paraquedas. Porque ele tinha me chamado para desenhar no começo, mas eu não estava com muito tempo, né? E desenhar você demanda muito tempo. E eu também estava um bom tempo sem desenhar. E um dos amigos que eu coloquei lá, que era o Rodrigo, que é o Rotsan, ele mandou um desenho para mim e eu colori. Eu colori e mandei para ele. Aí o Carpalhau viu e me chamou para colorir os quadrinhos. Então, eu até entrei na equipe do Não Tão Super, que é o Rodrigo que desenha. E estou até hoje colorindo, né? Eu faço a colorização do Não Tão Super e alguns post, alguns especiais lá dentro. E antes desse trabalho no Capacomics, você já fazia algum outro serviço por fora, alguma coisa assim? Eu já trabalhei para um site de games, eu fazia a parte de designer todinha do site e trabalhava com edição de vídeo e edição do áudio do podcast, né? Eu fazia a parte de edição todinha do áudio do podcast e a gente fazia de gramação de uma revista online de games na época. E na parte de colorização, qual o equipamento assim que você mais gosta de utilizar? Eu uso o computador, né? Eu uso uma mesa da Waco, que está me ajudando muito. Antes eu fazia no mouse mesmo, que era bem mais complicado. Inclusive, até comecei a usar a mesa por causa dos vídeos da área de risco. Porque na época eu não conhecia muito bem, eu achava que era difícil. Havia uma vez um vídeo lá de vocês e então achei bem prático, fui atrás, comprei, fui atrás de vídeo-aulas para aprender a usar e agora estou usando esse equipamento. Está uma maravilha para mim. E assim, na sua concepção, como foi migrar da folha, do meio físico para o meio digital? Eu pensei que ia ser bem difícil, cara. Mas foi bem fácil. O começo você vai rascunhando, é até complicado. Mas quando você pega o jeito, é bem mais fácil, cara. Não tem muita dificuldade não. Não tive muita dificuldade não. É ruim às vezes quando você muda. Porque agora eu fiz um outro escritório, montei um outro computador, tive que pegar o jeito de novo de pegar a manha. Mas está sendo fácil. Não está complicado não. Então, como você falou que passou para o meio digital, mas e antes disso? Quais eram as técnicas que você usava no meio físico? Eu desenhava muito no papel mesmo, no papel canção, que a gente usa muito para desenhar. Lápis, uso muito lapiseira, não gosto muito da 05, uso mais a 07. Porque a 05, como tem um traço mais firme meu, eu quebrava muito a ponta com a 05. Então, eu uso muito a 07. Eu não uso muito lápis, 5B, 3B, porque eu não faço desenho realista, né? Eu uso mais quadrinho. Então, uso só lapiseira e usava nanquim. Só que eu tinha um problema de borrar muito, né? Eu estou terminando lá, tu passa a mão e sujava. Mesmo usando aquele do papel, eu sempre borrava muito o desenho. E uma maravilha foi para eu passar para o digital isso. Eu poder, se eu errar, eu poder apagar. O Ctrl Z, né? É, isso. Ctrl Z, famoso Ctrl Z. E no nanquim já é complicado, né? Você pode passar até o lick paper, mas fica ruim, né? Não é? Não fica legal. Então, a mesa digital me deu essa liberdade, né? Você fazer, às vezes você pode até, eu vi você fazendo um vídeo lá, você faz um sapato, dá um Ctrl, corta, bota para o outro lado ali, só dá uma mexida, mas fica bem mais rápido. Então, me facilitou muito a vida nessa parte. Em relação a desenho e colorização, quais são as suas referências nesse mundo? Cara, os desenhos, eu como, que eu gosto muito de quadrinho americano, eu gosto muito dos desenhos do D. Lee, que eu gosto muito de Ashura, ele faz muito isso. Então, eu gosto muito dessa parte. Gosto também do John Romita Jr., que também é aquele desenho com muita Ashura e mais, bem mais rabiscado. Colorização, eu não consigo fazer, mas eu gosto muito do Alex Ross. Além de desenhar muito bem, ele é muito bom, né? Parece ser uma obra de arte, né? E ele manda muito mais, assim, com um pincel, ele é mais meio físico. Meio físico, né? Mas ele manda muito bem, não que eu seja do nível dele, mas... Ah, um dia chega lá. Um dia chega. E em relação ao mercado de trabalho, para quem está começando essa parte de colorização, qual a dica que você tem, assim? É um mercado de trabalho difícil, né? Porque, como a gente não tem muito mercado desse nível aqui no Brasil, né? É mais complicado, por exemplo, você trabalhar colorização aqui, menos só se você for designer, para fazer algum serviço para alguma propaganda, pintar algum banner para alguma empresa. Mas na parte de quadrinho, vai ser um pouco complicado, né? Você vai ter que trabalhar lá para fora, para uma editora grande, como a DC, Marvel, né? Por aí. Mas quem quer, cara, corre atrás, consegue. Tem muito colorista brasileiro lá, inclusive até um dos melhores, eu acho. Os brasileiros são desenhistas também. Você pode ver que a maioria dos desenhistas brasileiros lá são bons, são das grandes. Acho que é correr atrás, cara. Corre atrás, consegue. E em relação ao portfólio, o que você acha que uma pessoa, assim, que esteja começando ou que já tem um tempo, já, seguindo esse ramo, precisa ter, assim, de conteúdo para expor? Para mim, portfólio é aquele trabalho que você faz e você não acredita que foi você que fez, cara. Você pega aquele trabalho, pô, esse trabalho, cara, está tão bom que não foi eu que fiz, não acredito. Tipo, eu pego esse trabalho e boto no meu portfólio, entendeu? Esse trabalho que eu tenho que vender. Não adianta eu botar qualquer coisa, entendeu? Porque, às vezes, você bota aquele trabalho seu mais ou menos, aí o cara, não adianta, né? Você vai vender o seu serviço errado. Então, às vezes, é mais válido você ter um ou dois do que você ter dez no seu portfólio. Me diz uma coisa. No Kappa Comics, o que você está tirando de proveito, assim, para a sua vida pessoal e profissional? Bom, é trabalhar com prazo, né? Porque, às vezes, a gente não trabalhava muito com prazo. O prazo é bem apertado. Como eu sou a parte de colorização, então, eu sou o final da fila. Então, às vezes, se atrasou lá no começo, todo mundo vai chegar muito atrasado em mim. Então, eu tenho que ser o mais rápido, correr o mais rápido e busca de técnicas novas, né? Então, a gente está sempre buscando técnicas novas, até para acelerar o processo ou para o processo ficar melhor. O contato com outros artistas, que isso é muito bom, que é o Network, que a gente tem. Cara, está sendo bom. Para mim, está sendo maravilha. E redes sociais? Você quer expor suas redes sociais? Tem o meu Facebook, que é Eduardo Santos Corte, procura lá. Tem o David Arte, que é Entedu, E-N-T-E-D-U. Você procura lá e acha. Qualquer coisa, entrei em contato com o meu Facebook, eu mando qualquer coisa lá, se estiver procurando. E quem quiser ver o projeto do Kappa Comics, tem lá no www.kappacomics.com. Tem lá a gente, a revista online é de graça. A gente tem as impressas também, mas tem lá de graça. Se quiser ler, está lá. Para finalizar, quer deixar alguma dica para quem está começando? A dica é boa, você estudar, procurar videoaula. Quem tem cursos também, aqui no Rio tem curso muito bom sobre colorização, quadranização. O que é excelente. Tem videoaulas na internet muito boas. Eu procurei várias e você acha várias boas lá. Está aí, você corre atrás. Tem revistas também que ensinam. Hoje é maravilha, é muito fácil. Antigamente era complicado. Com o advento da internet, foi muito mais rápido. Agora está muito fácil. Bom, pessoal. Eu conversei aqui com o Eduardo Cortes. Muito obrigado, Eduardo, pela sua visita. E também, não esqueçam de ver os vídeos anteriores. A entrevista com o Killer Jabuti, o Gilson Júnior da Paramaker. E a videoaula anterior. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem todas as suas redes sociais. É isso aí, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.